Meninas, então, nós vamos fazer o aquecimento para os braços, tá? O alongamento é o nosso padrão, encaixe de quadril, abertura de tronco, braços lá em cima. Crescimento sempre das laterais, ainda trabalhando só as superiores, deixo o alongamento de trás, surgir. Sempre vai no limite de vocês. Aqui, esse alongamento, eu sempre faço para as meninas fazerem ao acordar, para que se torne isso bem rotineiro, né? I've been living a lonely life, I've been sleeping here to stay, I've been sleeping in my bed, I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed, I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed, I've been sleeping in my bed. I've come living a journée, I've been sleeping in my bed, I've been sleeping in my bed. Abre bem, abre bem, deixa as costas bem retinhas, deixa o joelho hiperestatinho, recolhe bem. Abre bem, abre bem. Música 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 Abre a retomitinha Com vários braços Olhos bem atrás, veja Música Música Para frente Música 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 Estica bem, encaixa, deixa a perna aí que é uma perdida Música Música Relaxa Agora deixa o passo Agora vai no braço Vai no quadrinho e vai no braço Música 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 Passa! Vou! Meninas, então, esses são exercícios que dá para trabalhar bastante a cafineta. Ai, que gosteira! Vamos fazer, então, agora a movimentação de troco. Abre bem. Encolhe o ventre, tá, gente? Sua ele para dentro. Encolhe e abre. Olhe os ombros enquanto vejo. So show me where it be. I won't know that I would be. I don't know where I would go. I don't know where I would go. I can write a song. I've been on the beat. You've been on the beat in my street. Oh, 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 oh. Vê se aqui não há no hotel. Vê se não há no hotel. Ah! Ah! Come on, I can't out. Ah! Ah! I'm on the kitchen right there. What are you doing? Give us up night. Aqua. Just wanna do cascouывonder. Stand off your neck. Now we're leaving. Aqua. I can't sit and make it. Watch me sit and make it breathe. Respeita para o pulo, ó. Respeita para o pulo. 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 Meninas, para a gente não alongar, abaixa um pouquinho. Por favor. Para a gente não se alongar, entenda que esse movimento de oito que eu estou fazendo com o meu tronco, eu posso fazer ele com o ombro. Estudei isso também, tá? Porque quando eu faço movimentação de braços, eu não trabalho só os braços, né? Eu também trabalho os ombros. Então, siga com os ombros bolinhas para trás, bolinha para frente. Um movimento de oito deitado. Tente fazer um movimento de oito junto com os joelhos, trabalhando o oito mesmo, normal. E o símbolo do infinito que é o deitado, tá? O outro cotovelo é a mesma coisa. Aqui eu vou passar o exercício de cotovelo, mas esqueçam mãos e treinem somente o cotovelo em oito, olha. Para o cotovelo entender que ele não tem só essa atitude, né? De vai e volta. Ele tem a atitude de entrar, de sair, de voltar. Olha esse movimento que eu faço, ó. Eu volto com o meu cotovelo, olha, ó. Eu vou para fora, eu entro, eu saio e eu retorno. Entende, ó? Mais pertinho aqui, né? Eu vou para dentro, para fora. Eu saio e eu retorno. Então, eu posso fazer o oito deitado ou o oito em pé. Oito em pé. E o oito deitado, né, ó. Certo? Toda a movimentação eu estou fazendo com a direita, porque a cola tem maior destreza, mas ela deve ser feita sempre, tá, com dois lados, tá bom? Meninas, a gente tem também a nossa região das costas. Nós temos as nossas escápulas, né? Na dança do lente a gente trabalha muito abertura e fechamento de escápulas, né, ó. Tá? Então, quem quiser se informar um pouquinho mais, eu vou mandar umas fotos para vocês, para vocês entenderem essa abertura e fechamento das escápulas, tá? Mas também eu uso bastante a altura do sutiã. Eu falo bastante para vocês aqui, ó. Vem no meio da altura do sutiã. O peito que abre e o peito que fecha. Tá bom? Exercícios de pescoço são importantes. E oito de ponta de cabeça, né? Então, vem com essa nossa entradinha aqui no meio do cabelo. Eu tento fazer movimento de oito. No começo a gente fica totalmente tonta, mas aí depois a gente vai pegando um pouco desse movimento. Profe, não consegui nada. Eu não entendi como é que é esse movimento de oito de cabeça, tá? Então, você vai fazer de um lado e para o outro. Esse já dá para a pele bastante, ó. De um lado e para o outro. Deixando o pescoço bem à vontade, sem colocar peso, tá meninas? É isso. Sem colocar peso. Deixa cair. Primeiro sai o ombro. Por último chega a cabeça. O ombro oposto já está saindo. E aí, quando você conseguir, o movimento de oito vai sair. Porque você já vai estar com esse ombro bem condicionado a deixar ele molhinho junto com o seu pescoço. Lembrando que a tontura é bastante normal, tá? Mas não pode trancar a respiração para fazer essa movimentação, né? Tá muito baixinho aqui. Tá, gente? Então, não tranca a respiração para fazer essas variações de cabeça, né? Tá vendo que nesse momento eu fechei os braços? Porque os braços assim também não precisam, né? Eu quero somente o meu tronco com o pescoço, olha. Tá vendo que o nariz, eu também posso regular esse movimento de oito pela pontinha do nariz ou pela pontinha do meu queixo. Tô tonta. Tá bom, meninas? A gente não se alonga muito, continue sempre nessa movimentação. É muito importante que vocês repitam esse vídeo várias vezes. Um beijo, até o próximo. De novo! De novo!